E aí turma, beleza? Guitar Tips número 2. Hoje eu vou mostrar pra vocês um truquezinho que me ajuda muito na hora de manter a sincronia da minha mão direita com a minha mão esquerda enquanto eu tô tocando a palhetada alternada. Vamos sacar? Bom turma, pra essa dica eu vou utilizar dois exemplos. O primeiro exemplo, ascendente, utilizando o modo é óleo. E o segundo exemplo, descendente, utilizando o locre. Beleza? Primeiro exemplo na décima segunda casa, segundo exemplo na décima quarta. Então eu vou subdividir o modo em ciclos, considerando isso. Um ciclo, dois ciclos, três ciclos. E a cada início de ciclo eu vou acentuar a primeira nota. Isso vai fazer com que eu seja, entre aspas, obrigado a finalizar o movimento do ciclo no tempo certo. E isso me ajuda, acaba me ajudando a sincronizar a mão direita com a mão esquerda. Vai ficar mais ou menos assim. E agora no modo ascendente, a mesma coisa. Beleza? A cada início de ciclo eu vou começar o primeiro ciclo. Segundo ciclo. Terceiro ciclo. Beleza? E a cada início de ciclo eu acentuo a primeira nota. E aí eu posso ficar treinando esses dois exemplos em conjunto, sem parar. Ficaria mais ou menos assim. Então turma, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deem aquele joinha massa. Se tem alguma dúvida, ficou alguma coisa não esclarecida, comenta aí embaixo que eu vou responder com o maior prazer. Se inscrevam no canal, claro. Me sigam no Instagram, que eu tô sempre postando coisa por lá. E a gente se vê na próxima. Valeu!